O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Um acidente envolvendo dois carros na BR-116, próximo à ponte do Velhaco, vitimou ao menos uma pessoa e deixou dois feridos gravemente na tarde desta sexta-feira. Segundo informações, uma caminhonete Renault Duster colidiu contra um Ford Fiesta. Uma das vítimas morreu presa às ferragens. As causas do acidente e o nome das vítimas ainda não foram informados. As causas do acidente e o nome das vítimas ainda não foram informados.